E aí pessoas, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Harry Potter e os Mistérios de Hogwarts e bora lá então estar curtindo a nossa campanha. E vamos vir aqui então falar com Rua, né? Vamos lá. Espere até saber de tudo o que descobri sobre Madame Rick Peake. Estive com Hagrid e um monte de outros professores. Vamos, fale logo, este lugar é ótimo para fofocar. Vamos lá, encontre com Rua, uma estrela para passar e três horas de duração. E beleza, concluímos aqui então a conversa com o Rua, né? Bora continuando. É incrível, parece que quanto mais eu sei sobre a Madame Rick Peake, menos concluo como me sinto em relação a ela. Você recebeu uma carta, Fintzeloy. De quem? Madame Rick Peake. Mais uma vez, não sei se devo me empolgar ou temer pela minha vida. Provavelmente saberemos com mais clareza depois que eu ler a carta. Mr. Axis. Soube que vem perguntando aos meus colegas sobre minha história pessoal e os motivos que me trazem a Hogwarts. Só posso presumir que seu interesse em mim se deve ao nosso interesse em comum, as criptas malditas. Talvez você esteja falando de mim pelas costas porque temem minhas respostas às suas perguntas. Gostaria que viesse imediatamente à sala de artefatos, já que é melhor discutirmos isso em particular. Se ignorar meu convite, eu mesmo irei até você. Atenciosamente, Patricia Rick Peake. Ela não parece muito satisfeita. Tenho lido sobre ela no Profeta Diário, Fintzeloy. Mesmo que não seja R, ainda não é alguém que se deve se provocar. Um artigo dizia que ela matou uma esfinge com as próprias mãos. Outro dizia que ela dilacerou a cauda de uma manticora. Isso não pode ser verdade. Pode? Não sei, mas acho que não devia ir a este encontro sem uma companhia. Quer que eu vá com você? Sua ajuda seria bem-vinda. Sim, acho que não deve haver problemas. Mas se houver, pelo menos alguém testemunhará meu assassinato. Tem certeza que não prefere que Gui vá com você, ou Penny, ou qualquer outra pessoa? É melhor iremos logo para a sala de artefatos, antes que as coisas piorem. Fale com o Rick Peake. Venha me encontrar na sala de artefatos, Mr. Axis. É hora de pôr um fim às suas perguntas. A Madame Rick Peake quer falar em particular sobre o seu comportamento. Vamos lá então falar com a Madame Rick Peake. Bora lá. Pensei que talvez não tivesse coragem de vir, Mr. Axis. Pelo visto, me enganei. Minha carta deixava claro que nossa conversa era particular. Meu amigo Rowan queria muito vir porque... Ele leu um monte de coisas fabulosas sobre você. É uma honra, Madame Rick Peake. Prometo não dizer a ninguém o que acontece aqui, então, por favor, não me machuque. Porque tem feito perguntas a meu respeito aos professores. Admiro você, não confio em você, você me intriga. É uma bruxa misteriosa, Madame Rick Peake. Só quero saber mais sobre você. Então pergunte a mim diretamente. Ninguém Hogwarts me conhece tão bem quanto pensa. Não estou aborrecida com você, Mr. Axis. Inclusive quero te ajudar a entrar na Floresta Proibida. Como sabe sobre isso? Seria tolice pensar que não estou a par de tudo que diz a respeito às criptas malditas. Você mandou que nos afastássemos das criptas. Por que resolveu me ajudar agora? Porque percebi que você não é como os outros, Mr. Axis. Eu já fui como você e me dói admitir. Mas você já está bem mais à frente do que eu quando estava na sua idade. Deve seguir buscando as criptas malditas. Mesmo que isso implique em desobedecer Dumbledore e quebrar as regras da escola. Os desfazedores de feitiços devem estar dispostos a arriscar tudo e não permitir que ninguém fique em seu caminho. Você não está aqui para achar as criptas malditas? Estou investigando uma possível cripta em Hogsmeade. Mas, honestamente, não acho que haja uma cripta na floresta. De qualquer forma, permitirei que me sirva de assistente. Foi um prazer ajudar, não sou assistente de quem? Foi um prazer ajudar. Faça qualquer coisa para abrir as criptas. Só quero encontrar meu irmão. O desaparecimento dele é um mistério de fato. Você deveria falar com o professor Kettleburn. Quando eu era aluna, eu o convenci a me contar tudo o que descobriu ao longo dos anos explorando a Floresta Proibida. Agradeço a sua ajuda, Madame Rick Peek. E vou agora mesmo falar com ele. De nada, Mr. Axis. Mas saiba que, se continuar questionando publicamente meu caráter, não serei nem um pouco prestativa. E beleza, vamos então fazer as aulas, né? Que é a única coisa que resta para a gente terminar esse capítulo. E vamos lá, então. Aprenda a bombarda, as cinco estrelas, para passar três horas de duração. Aula de bombarda. Hoje vamos aprender o feitiço explosivo, bombarda. Por favor, tenham cuidado com tudo à sua volta e com seus colegas. Preparei uma aula sobre a maneira correta de executar o feitiço explosivo. Preste atenção. Tem uma pergunta. Espero que a resposta mantenha vocês seguros. Para aumentar o efeito da magia bombarda, qual encantamento se deve usar? Bombarda máxima. Revisar efeitos de bombarda. Anotem, o texto e os diagramas no quadro vão ajudá-los a lançar essa magia com segurança. Concentre-se nisso aqui e memorize. Estudar encantamento bombarda. Revisem seus encantamentos. A forma correta de lançar o feitiço explosivo é bombarda. Foco na pronúncia. Em feitiços não dá para errar. Revisar detalhes de bombarda. Revise o livro e suas anotações sobre o feitiço explosivo. Vamos trabalhar juntos. Temos que lembrar todos os detalhes de bombarda. Preparar-se para lançar bombarda. Acredite que você já consegue fazer uma tentativa. Experimente lançar bombarda. É hora de lançar o feitiço explosivo. E beleza, concluímos aqui então a aula de bombarda. Vamos vir agora fazer a aula de poções. Bora lá. Poção calmante. Cinco estrelas para passar. Três horas de duração. Bora lá. Explicação. Hoje vocês aprenderão a fazer uma poção calmante. Uma poção que muitos de vocês deveriam tomar. Mas vamos começar com calma. Não quero ninguém fazendo a poção calmante alvoraçado. Agora escutem. Respondam isso e verei se eu mesmo vou precisar de uma poção calmante. O que pode ser tratado pela poção calmante? Choque. Demonstração. Vem até aqui e observe o jeito certo de fazer uma poção calmante. Não perca o foco, Axis. Estou de olho em você. Não perca o foco, Axis. Estou de olho em você. Preparar-se para pesar ingredientes. Preparar-se para pesar ingredientes. Um de cada vez. Venham e pedem seus ingredientes. Axis, você é o próximo. Estou quase acabando. Hora de dar os toques finais da minha poção calmante. E aprendemos então a poção calmante. Bora, continuando. E completamos então o capítulo 2 também. A misteriosa Madame Rick Peek. E bora lá então dar início ao capítulo 3. Tudo sobre Tranquilhos. A Madame Rick Peek encoraja você a entrar na floresta proibida. Mas você precisará de ajuda de um professor excêntrico e de uma criatura mágica irritadiça. Vá à aula de trato das criaturas mágicas e pergunte a Kero Burney como entrar na floresta proibida. Fale com Kero Burney. Bora lá então. A gente devia fazer essas criaturas lutarem entre si. Você devia ser classificado como criatura, Axis. Ouvi por aí que você anda perguntando sobre a Madame Rick Peek. Não acho que isso seja uma boa ideia. Alguém viu minha outra perna por aí? Não posso esperar pelas aulas sobre dragões. Ouvi que vamos aprender sobre Tranquilhos hoje. Eles são uma fofura. Quer dizer, ferozes. Ainda estou pensando na minha conversa com a Madame Rick Peek. Você acha que ela é R? Não sei. Ainda preciso encontrar a próxima cripta. Vou perguntar a Kero Burney como entrar na floresta depois da aula. A aula de hoje sobre Tranquilhos vai ser o máximo. Há muitos deles na fazenda de árvores da minha família. Eles costumavam comer bichos de conta na minha mão. Bem-vindos de volta ao Trato de Criaturas Mágicas. Hoje vamos estudar criaturias maravilhosas chamadas Tranquilhos. Eles são criaturas tímidas e pacíficas. Mas podem ser bastante apavorantes quando se trata de proteger as árvores de varinha. Falando por experiência, é melhor mantê-los longe o suficiente de você para que não consigam arrancar seus olhos. Divirtam-se. Estude Tranquilhos. Cinco estrelas para passar, três horas de duração. Bora lá. Explicação Tranquilhos precisa de um cuidador que conhece bem a floresta. Atenção. E agora uma pergunta. Só para ver se vocês não tem comida de unicórnio nos ouvidos. Qual é o substantivo coletivo dos Tranquilhos? Ramo. Demonstração. Começaremos com uma demonstração da forma adequada de não morrer nessa aula. Vejam. Se vocês amam seus dedos das mãos e dos pés, prestem bastante atenção a esta parte. Pegar o Tranquilho. Não deixem seu Tranquilho escapar. Peguem-no antes que ele fuja. Esse Tranquilho é mais escorregadio do que uma barra de sabão de ovos de sapo. Tentem atraí-lo com comida. Encontrar comida. Tronquilhos são distraídos por comida. Quero que todos vão buscar a comida adequada para eles. Os Tranquilhos são pequenos, mas são comilões. Eles precisam comer uma porção generosa. E aí E aí E aí E aí E aí Reunir material Se os equipamentos adequados vocês podem ficar cegos ou não tirar notas boas na minha aula, peguem seus materiais Vocês tem que ganhar a confiança da criatura antes que possam cuidar dela, acalmem a sua criatura O que faz? A gente quer que você só tenha uma conquista de trabalho Então você pode ter o melhor que você também podia ficar cegando o mesmo O que vamos fazer? Primeiramente, a gente tem que ganhar o melhor porque você não tem como fazer o melhor, mas não tem como fazer o melhor Então tudo sobre tranquilhos, então vamos continuar Apenas ali Muito bem, turma. Aprenderam muito sobre os tranquilos sem perder um olho sequer. Ah, e se alguém vir uma quimera pelo castelo, por favor, falem com o professor imediatamente. Podem ir. Com licença, professor Carol Burn, é verdade que às vezes você ajuda os alunos a entrarem na floresta proibida? Se eu ajudasse, seria um segredo. Por que você acha isso? É só um palpite. Pensei que o senhor pudesse precisar da ajuda para encontrar criaturas para estudar na floresta. Hum, talvez eu precise. Eu posso pensar em conversar mais sobre isso se me ajudar com esse tranquilo. Ele está tranquilo, mas ficará inquieto se o habitat é adequado. Se estudar mais sobre tranquilos e dar a este um lar, contarei a você o que sei sobre entrar na floresta proibida. Estudar tranquilos. Boa sorte nos estudos sobre tranquilos. Vou te contar tudo o que sei sobre a floresta proibida quando você acabar. Estudar tranquilos. Estude tranquilos para saber como entrar na floresta proibida. Beleza, então é isso. Eu vou encerrar o vídeo por aqui já, então. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, né? Cliquem em gostei dos seus sorrisos. Compartilhem suas redes sociais para ajudar na divulgação do canal Setry Taos. Deixe um comentário abaixo também se dá e se inscreva no canal também. Também se esqueça de deixar o sininho para receber notificações de quando sair um vídeo novo aqui no canal. Então, pessoas, até a próxima. Falou! Tchau! Tchau! Tchau!